Nesse vídeo nós vamos ao Nordeste conhecer Jacobina, uma cidade com ar de história. Vamos ver sua economia, infraestrutura, história, cultura e por que ela se tornou conhecida como Cidade do Ouro. Mas antes, se você já curte nosso conteúdo, já vai deixando seu like e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, é claro. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Jacobina é um município brasileiro do estado da Bahia, situada na região norte da Bahia, a 339 quilômetros de Salvador. O município localiza-se no noroeste baiano, no território da Chapada Diamantina, e está entre as serras e desfiladeiros. O território está incluído no Polígno das Secas, tida como a capital da Chapada Norte. Seu bioma é a Caatinga. Sua população estimada em 2021 era de 80.749 habitantes. Na economia, o município tem como principais fontes de renda o comércio, com lojas de roupas, autopeças, postos de gasolina, hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. Por causa da exploração de ouro realizada no município, ele está no primeiro lugar da lista dos municípios baianos com maior arrecadação da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Em 2020, por exemplo, foram mais de R$ 22,9 milhões em arrecadação. No quesito infraestrutura, a cidade está em crescimento. Na educação, as principais instituições de ensino superiores presentes em Jacobina são a Universidade do Estado da Bahia, a Uneb, Campus 4, a Grande e Moderna Faculdade Agis e o Instituto Federal da Bahia, o IFBA, entre outros. A cidade conta com o Hospital Regional Vicente Goulart, o Hospital Antônio Teixeira Sobrinho e muitos outros centros de saúde que atendem toda a região de Jacobina. A rodoviária de Jacobina é o principal meio de chegar ou sair da cidade, além de um aeródromo que recebe pequenas aeronaves. E falando em viagem, a região é favorecida por serras, canyons, cachoeiras e lagos. É um verdadeiro encanto para os fãs do ecoturismo. São inúmeras serras e morros, dentre os quais podem se destacar a Serra do Tombador, o Monte Tabor, o Morro dos Ventos Uivantes e o Pico do Jaraguá. Para as cachoeiras, existem dezenas de quedas. Dentre algumas, pode-se destacar a Véu de Noivas, com 60 metros de altura, a famosa Cachoeira da Viúva e também a Cachoeira dos Alves, sendo estas uma das mais de 45 quedas d'água que estão reunidas no Parque das Cachoeiras. Que legal! É um verdadeiro encanto para os olhos e para as atividades físicas, visto que é ideal para trilhas de mountain bike, rapel, banhos, acampamentos e muito mais. Que show é Jacobina! No distrito de Caatinga do Moura, há cavernas e grutas que atraem a atenção de turistas, sendo um local de riquezas históricas e naturais. O principal polo de ecoturismo jacobinense é a Vila de Itaitu. Além de todos esses atrativos naturais, na cultura, a cidade se destaca no grande número de festejos, dentre os quais destacam-se a Marujada, que tem mais de 200 anos de história, e a Caminhada da Luz, ato de fé cristão realizado na Semana Santa, quando romarias de fiéis sobem o Morro do Cruzeiro. Que imagem linda! E como se não bastasse, Jacobina possui um rico patrimônio histórico-cultural que pode ser percorrido com o auxílio de guias turísticos. O município conta com vários hotéis e pousadas espalhadas pela cidade. A história de Jacobina tem início no século XVII, quando a corrida de bandeirantes e portugueses às minas de ouro foi a origem da corrente inicial da povoação de Jacobina. Iniciaram-se também nesse período as atividades suplementares de criação de gado e de culturas agrícolas essenciais. A proporção que novas levas de aventureiros chegavam para o garimpo, as ruas à margem do Itapicuru Mirim iam crescendo rapidamente. Então a coroa portuguesa promoveu o barulhento arraial à categoria de vila mediante carta régia de Dom João V, então imperador, datada de 5 de agosto de 1720, com nome de Vila Santo Antônio de Jacobina. A instalação deu-se em 2 de junho de 1722. Por estar situada em um lugar distante das minas, a sede da vila foi mudada em 15 de fevereiro de 1724. Nesse local, edificaram-se a igreja e o convento de Bom Jesus da Glória. Várias pessoas de outros lugares do Brasil, inclusive estrangeiros, migraram para a região do município ao saberem da exploração de minérios. A exploração aurífera prosseguia fora do controle oficial e em escala tão crescente que o governo da metrópole, para melhor garantir a arrecadação do seu dízimo, determinou que o governador da província criasse duas casas de fundição, sendo que uma deveria instalar-se em Jacobina e outra em Minas do Rio de Contas. O resultado foi surpreendente e promissor, arrecadando-se na mina de Jacobina, em apenas dois anos, cerca de 3.841 libras de ouro. A partir de 1848, a notícia da descoberta de diamantes na Chapada Diamantina determinou o êxodo na região, que provocou o declínio das atividades locais por causa da demora para a elevação da vila à categoria de cidade, o que só ocorreu em 28 de julho de 1880, quando ganhou o título de Agrícola Cidade de Santo Antônio de Jacobina, mais tarde, apenas Jacobina. Sua instalação definitiva ocorreu a 11 de janeiro de 1893. Hoje, Jacobina é uma das cidades mais conhecidas da região, com uma rica história e um importante patrimônio cultural e histórico do Nordeste. Que diversidade cultural tem o nosso país! E se você curte conhecer essas histórias aqui comigo, então não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Vamos juntos descobrir o nosso rico Brasil! O vídeo está chegando ao fim, mas vou deixar aqui na tela outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar muito de assistir. Então, estou te esperando lá! Obrigado por sua companhia e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho